Mãos que trabalham sincronizadas para a criação de belas peças feitas de fitas de cetim. A atenção total vai dando formato às fitas que de ponto a ponto vira essa bela arte. O curso de fita de cetim é uma das novidades que a Secretaria de Assistência Social oferece no seu primeiro plano de ação deste ano. A Secretaria oferece gratuitamente esse e outros cursos. Conversamos com a Terezinha, coordenadora do CRAS 1 e professora do curso. O objetivo desse curso é geração de renda. Mesmo que a mulher não vá fazer uma peça para vender, mas se ela faz para ela, ela já está economizando. Porque ao invés dela pagar para outra pessoa fazer, ela fez e já economizou, já economia para casa. Além desse curso, o que a Assistência Social tem promovido para essas mulheres? No começo do ano, a gente faz um plano de ação. Neste plano de ação, a gente coloca os cursos mais solicitados pelas mulheres que participam do CRAS. Então, a gente faz um plano de ação e os cursos que a gente coloca é mais baseados na solicitação das mulheres que vêm aqui e dizem, eu gostaria de aprender curso X. E a gente vai e faz. Então, sempre a gente coloca quatro cursos. Esse ano, a gente tem previsto esse curso de fita que está acontecendo. A gente tem um curso de bolo, a gente tem um curso de biscuit e tem um curso de wagonite. Então, esses quatro cursos que estão no nosso plano de ação para a gente realizar, tentar realizar no ano de 2018. A artesã fala da importância do curso e que a paciência e o empenho da professora ajuda muito para quem está começando. A professora é gente boa, uma pessoa muito educada, ensina a gente, tem uma maravilha. Para umas, fácil. Para outras, muito difícil. Difícil mesmo. É a primeira vez que eu peguei na agulha. É difícil aprender? Não. Depende da habilidade de cada um. Qual é mais difícil? Fazer com a fita? O ponto com a fita? Ou de passo a passo com o crochê? Com a fita é mais difícil. Bem mais. Mas todas vão pegando a habilidade e dando formato a essas lindas peças.